Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós iremos realizar o webinar do Endsoft Web Studio relacionado ao script. Então, antes de começar, eu gostaria de saber se todo mundo consegue me ouvir, consegue ver a minha tela aí. Vocês têm aí um campo de QA ou chat. Então, vocês podem digitar aí para me dar o feedback e aí a gente inicia a webinar aí. Então, se vocês puderem confirmar para mim se conseguem me ouvir, conseguem ver a minha tela, a gente dá prosseguimento. Beleza, aqui o pessoal dando o feedback de que está tudo ok. Beleza. Então, pessoal, antes de começar realmente o webinar, eu gostaria de falar que esse webinar eu não consigo ouvir vocês, então só eu consigo falar. E caso vocês tenham alguma dúvida aí sobre qualquer coisa que eu tenha feito, ou qualquer outra dúvida relacionada, vocês podem usar esse campo de chat ou QA para digitar as dúvidas de vocês. E aí, para o final, lá para o final, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Eu vou estar lendo e respondendo aí as perguntas. E também, caso você tenha perdido algum passo ou alguma configuração que eu tenha feito, não se preocupe, porque eu estou gravando esse webinar e ele vai estar disponível futuramente aí no nosso website. Então, vocês não precisam se preocupar quanto a isso de perder um passo, porque depois vocês vão poder assistir no YouTube, poder pausar, ver o que eu fiz exatamente, caso eu tenha perdido alguma coisa. Bom, então, o que a gente vai abordar aí no webinar de hoje? Então, a gente vai dar uma breve introdução aí sobre o Microsoft, sobre os scripts, as linguagens que a gente tem dentro do Microsoft. E a gente vai comentar mais especificamente aí, né, delas depois. Então, o built-in language, que é o que a gente chama de linguagem interna, e o VBScript. E aí, no final, né, como eu comentei, a gente tem o QA, que é a parte de perguntas e respostas ali. Bom, então, aqui uma breve introdução sobre o Windows Soft, né? Então, o Windows Soft aí, né, o Windows Soft Web Studio, o AWS, como a gente costuma falar, é uma interface aí, né, de configuração fácil, né? Então, ela foi pensada de uma maneira para ela ser bem fácil aí de ser usada, né? E para que você consiga salvar, né, economizar tempo aí durante o desenvolvimento e tudo o que você faz nos projetos do InSoft. E aí, a gente tem ali três pontos, né, que a gente gosta de destacar, que a gente desenvolveu pensando nisso, que é a interoperabilidade para a comunicação, portabilidade ali na parte de manipulação de dados, e a mobilidade na hora de você poder mostrar esses dados, né, na apresentação, na visualização desses dados. Mas, além de tudo isso, né, além dela ser fácil de configuração, quando você precisa de mais flexibilidade, né, então você tem aí, você necessita de uma flexibilidade extra para a manipulação dos seus dados, das suas informações, o InSoft também te oferece aí um conjunto de ferramentas, né, para script, com vários suportos aí, né, para IntelliSense, por exemplo, que a gente costuma dizer, e ferramentas de depuração para aumentar a produtividade, para aumentar, né, a sua flexibilidade na manipulação dos seus dados. E aí, mantendo esse pensamento, né, que a gente acabou de citar aqui, de que ele deveria ser fácil de usar, né, e dessa também flexibilidade, nós selecionamos duas linguagens principais aí para desenvolver, né, os scripts no InSoft, as lógicas, soluções de problemas, você vai precisar. E aí a gente vai dar uma olhada nessas linguagens aí ao longo desse webinar. Então, as duas linguagens aí que a gente escolheu, né, a gente tem duas linguagens aí que a gente pode trabalhar no InSoft, que é o Built-in Language. Então, é o que a gente chama de linguagem interna, né, e essa linguagem, ela foi desenvolvida aí pelo próprio pessoal do InSoft, né, para ser usado aí no InSoft. Então, essa linguagem, ela já acompanha aí o InSoft por mais de 20 anos, né, desde quando ele foi lançado, aí a gente apresentava isso. E ela tem ali, apresenta algumas opções, né, algumas configurações. Então, a gente tem a portabilidade aí, né, em todas as plataformas. Então, você pode usar essa linguagem de Built-in, mesmo se você está rodando a sua aplicação no Linux, no VXworks, que é o IoT View, né, para o IoT View. E ela dá suporte para todas as tags e funções que a gente tem no InSoft. E ela tem um sintaxe bem simples, né, então, a gente vai acabar vendo aí, a gente só tem dois campos de configuração, ela acaba sendo bem simples. E ela pode ser encontrada ali nos atributos da tela, nas animações e nas tarefas, que é a matemática e scheduler. Então, eu vou abrir aqui o InSoft para mostrar essas opções aí para vocês. Então, quando a gente adiciona aqui uma tela, né, se a gente clicar com o direito nela, aqui vem atributos, a gente tem essa lógica de tela. Então, ao abrir a tela, enquanto ela está aberta e ao fechar, a gente pode configurar scripts na linguagem interna relacionada a uma tela. A gente também tem lá nas tarefas a matemática e a agenda, que é onde a gente pode usar, né. Então, aqui na matemática, se eu clicar para inserir, esses campos aqui, né, essa planilha de configuração é a lógica que a gente tem aí da linguagem interna. E como eu comentei, ela é bem simples de ser usada. A gente tem aqui o campo na expressão, então, a gente vai montar a nossa expressão aqui, né, uma condição, atribuição de valor, o que for, comparação. E aí, o resultado dessa expressão, né, a gente vai vir aqui e colocar o nome da tag, a gente vai configurar uma tag aí, que vai receber o valor, né, dessa expressão que a gente configurou. Então, ele é bem simples, tem apenas dois campos para ser configurados, né, expressão e aqui o nome da tag. Se a gente for na agenda também, a gente tem aqui, né, tag expressão, e a gente executa lógicas da linguagem interna, né, do built-in aqui dentro. E também nas animações de comando, se a gente adicionar aqui um botão na nossa tela e vier aqui em comando, então, o tipo do comando, né, a gente tem a linguagem interna, que ela tem aqui, né, a mesma configuração, que a gente tem a expressão e a tag. Então, essa linguagem interna foi desenvolvida com o Indisoft, ela é bem antiga, né, e ela apresenta algumas limitações aí do que você pode ter. Pensando nisso, o que o Indisoft fez? A gente adicionou no nosso produto um editor, né, de VBScript, e aí você pode utilizar essa linguagem, né, dentro do Indisoft. Então, lembrando que o VBScript, né, ele foi desenvolvido, aí é da Microsoft, e a gente simplesmente importou, né, essa linguagem para o Indisoft aí, né, a gente tem um editor ali para que você possa utilizar o VBScript. Então, ele tem, ele é bem flexível, né, mas ele apresenta aí os seus padrões de funções e configurações que a gente tem, e ele é suportado em diferentes plataformas. Ele só não é suportado aí, né, quando a gente está utilizando, rodando a nossa aplicação no Linux ou VXworks. Então, por enquanto, ele não funciona, mas para frente a gente tem um projeto aí de utilizar, né, o JavaScript, mas por enquanto ele não funciona aí no Linux, mas qualquer outra aplicação que você for fazer para acesso web ou qualquer outro cliente, ele vai funcionar tranquilamente. Você consegue achar, né, por ser da Microsoft, diferentes documentações e exemplos na internet. Ele suporta todas as tags e funções do Indisoft, né, internas do Indisoft, mas também aceita funções e variáveis do próprio VBScript. E também tem uma sintaxe ali, né, uma configuração bem simples. E aí ele pode ser encontrado, né, onde a gente pode usar nos Graph Scripts, né, que são os scripts da tela, de telas, né, script global das telas. Também pode ser encontrado ali nos comandos ActiveX e na tarefa de script. Então, no nosso botão, a gente também tem aqui o tipo de VBScript, então a gente pode vir aqui e fazer o nosso código aqui dentro, né. Deixa eu só tirar o som aqui. A gente também tem aqui em tarefas, a gente tem o script, então a gente pode inserir e fazer o nosso código aqui dentro, utilizando o VBScript, né. E a gente também tem aqui nas telas, por exemplo, se eu clicar com o direito, scripts de tela, a gente tem sub-rotinas de quando a tela é aberta, quando ela é fechada e quando ela está aberta, né. Então a gente tem alguns locais aí que a gente também pode utilizar o VBScript no nosso projeto. Bom, aí aqui é interessante a gente comentar sobre a nossa arquitetura interna, né, como é que funciona aí. Então, a gente tem esse Studio Manager com CXE, que ele executa em background, e aí ele é responsável, né, por rodar todas essas tarefas aqui, né. Tudo que a gente está vendo aqui, ele vai rodando separadamente, né. E todos eles estão conectados aqui ao tags em game, né. E aí a gente também tem aqui o viewer.exe e essas outras tarefas aqui. Então, a gente tem o viewer rodando separadamente do Studio Manager. Então, esse viewer é o que a gente visualiza ali as nossas telas, né. Então, quando a gente roda a aplicação, que ele abre uma nova janela, é esse viewer que está sendo executado. E assim como os clientes, né, também é um viewer. E aí o viewer, ele faz a comunicação aqui, ó, com o servidor de TCP, né. Então, ele troca as informações aqui. E aí esse servidor de TCP faz o quê? Ele atualiza esse tags em game aqui, esse núcleo, né. Então, esse daqui, opa, esse tags em game aqui, ele é o principal aí, ele é o núcleo, né, de qualquer aplicação. Então, o TCP IP Server pega esse valor, atualiza aqui, esse tags em game, e vamos supor que eu tenho essa tag num driver de comunicação, né. Então, esse driver. O que vai acontecer? Eu mudei o valor da minha tag no viewer, eu atualizo o TCP IP Server, ele vai atualizar aqui esses tags em game, né, o nosso núcleo. E aí, esse núcleo aqui vai vir aqui no driver runtime e atualizar essa tag, né. E o inverso também é verdadeiro. Se eu altero o valor aqui dentro do driver, eu mando para esse tags, TCP IP Server e depois o viewer e eu visualizo a mudança de valor, né, na minha tela. Então, aqui é basicamente como que funciona aí a estrutura do InSoft, né. E aqui esse background tasks, né, que é responsável por rodar todas as tarefas aí que a gente configura na aba tarefas do InSoft, né. Alarmes, trends, receitas, relatórios, né. E aí, aqui dentro, né, desse background tasks, a gente tem lá matemática e script, que são os scripts aí que a gente está dando uma olhada aí no webinar. E aí, como que funciona a execução dessas tarefas específicas? Matemática e script, né, que é o que a gente comentou aí. Então, aqui a gente tem um fluxo, né, de como que segue isso. Basicamente, ele vai iniciar a tarefa e aí a gente tem lá dentro um campo de execução. Ele vai ver se essa execução, né, está em 1. Se estiver em 1, ele executa esse grupo. Vai para o grupo 2, ele verifica se está em 1, se estiver, ele executa. Vai para o grupo 3 e assim por diante. Caso a execução seja falsa, ou seja, se a execução estiver em 0, ele vai pular aquele grupo e vai partir para o próximo. Então, para a gente poder entender melhor como é que funciona, vamos supor aqui que eu tenho três planilhas de matemática. E aí a gente tem esse campo de execução. Então, é esse campo de execução que eu estou comentando. Então, aqui a gente pode colocar uma condição, a gente pode colocar um valor fixo, pode pôr uma tag, né. E aí, sempre que esse campo for verdadeiro, ou seja, diferente de 0, ele vai executar. Então, aqui, se eu coloco 1, ele vai estar sempre executando esse script, essa matemática, quando eu executar a minha aplicação. Então, vamos supor que eu tenha aqui o grupo 1. E aí eu tenho mais outras planilhas. Grupo 2. Deixa eu salvar aqui. E eu tenho mais um, que é o grupo 3. E a execução está em 1. Então, o que acontece? Quando eu rodar o Windows Soft, ele vai vir aqui, nessa primeira planilha, que é a planilha número 1. E ele vai verificar a execução dessa planilha. Se a execução estiver em 1, o que ele vai fazer? Ele vai executar tudo que eu tenho aqui dentro. E aí, quando ele terminou de executar a última linha, ele vai vir aqui para o grupo 2. No grupo 2, ele vai verificar a execução. Se a execução estiver em 1, ela executa de novo. No caso, a nossa execução aqui está em 0. Ou seja, como se eu não quisesse executar aquilo. Então, o que ele vai fazer? Ele pula essa planilha. É como se ele nem lesse essa planilha. E aí, ele vem para o grupo 3, verifica a execução. Está em 1? Está. Então, ele executa, terminou, vai para o próximo. Se eu não tenho o próximo, ele volta para o 1 e repete esse processo. Então, é assim que funciona a execução das planilhas do InSoft, de matemática e script. O script é a mesma coisa. Se eu tivesse três scripts aqui, eu verifico aqui a execução, executo o que está dentro aqui desse script e parto para o próximo assim que eu finalizo. Então, essa é a maneira, esse é o fluxo aqui de execução das nossas tarefas. Bom, vou falar um pouquinho mais aqui sobre falar específico agora de cada linguagem um pouco. Então, comentei aí de modo geral. Mas aqui, a gente vai comentar um pouco sobre a linguagem interna. Então, a linguagem interna, ela apresenta, suporte aí para todas as tags que você cria no seu projeto e para mais de 400 funções aí que a gente tem do InSoft. Então, funções de aritmética, estatística, string, arquivo, loop, etc. Qualquer função aí do InSoft vai funcionar dentro dos scripts aí, né? Dentro da interface de built-in da linguagem interna. E aí, a sintaxe que a gente tem, como a gente já viu anteriormente, né? A gente tem o campo tag e o campo expressão. E aí, a gente simplesmente escreve a nossa expressão ou o nosso tag, né? Ou então, se a gente tiver ali um label, se a gente for mostrar isso num retângulo, né? Numa legenda ou alguma coisa do tipo que o InSoft está esperando num texto, a gente tem que escrever a nossa expressão, a nossa tag entre parênteses. Então, como é que funciona aí? O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor aqui que eu tenho meu botão, e aí eu vou fazer uma lógica dentro desse botão. Então, eu vou vir aqui em comando e vou fazer aqui a linguagem interna. Então, vamos supor que eu tenho lá o meu tag A e aí, bom, esse tag não existe, eu vou criar aqui rapidamente. e aí eu quero fazer um toggle desse tag. Então, aqui, simplesmente, eu venho e digito o nome das minhas funções, das minhas tags. Se eu quiser, eu posso vir aqui e dar um duplo clique e ele vai abrir esse localizador de objeto e aí, nesse localizador de objeto, eu posso procurar aqui as minhas tags, no caso, só tenha uma, e eu também posso buscar aqui funções que eu quero inserir, que eu quero utilizar. Então, a gente pode pesquisar isso aí. E aí, a gente já vem aqui e insere o nome diretamente nesses campos. Mas, vamos supor que eu quero mostrar o valor dessa minha tag na legenda aqui desse botão. Então, se eu volto para o botão aqui, se eu colocar aqui simplesmente tag A, ele vai me mostrar sempre esse texto. Eu quero mostrar o valor dessa tag dentro de uma legenda ou dentro de um retângulo. Então, o que o slide está falando ali para a gente é que a gente tem que colocar a nossa expressão aí, deixa eu aumentar aqui a fundo, a gente tem que pôr a nossa expressão, nossa tag, nossa função dentro das chaves. Então, eu venho aqui, abro chaves, coloco lá o nome da minha tag e fecho chaves. Quando eu mandar executar o Windows Soft, o que vai acontecer? Ao invés de ele mostrar o texto chaves, tag A, fecha chaves, ele vai me mostrar o valor daquela tela. Então, a gente também pode configurar as tags e expressões dentro desses cantos de legenda, utilizando aí o abre e fecha parênteses. E, apenas para lembrar, sobre a atribuição de valor. Então, ali o final de igual, ele não é usado para atribuir um valor, ele é utilizado como comparação. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, no meu comando, se eu colocar aqui tag A igual a 20, eu não estou atribuindo o valor de 20 para a minha tag. Eu estou comparando se a minha tag é igual a 20. Se eu quiser passar o valor de 20 para a minha tag A, eu tenho que vir aqui na expressão, coloco 20, e no tag A, no tag, eu coloco a minha tag que vai receber esse valor. Então, apenas para lembrar que o igual, ele serve como comparação. Bom, e aí, sobre o BB, então, ele é um pouquinho mais complexo que a linguagem interna, mas também é bem simples da gente entender. Então, como que funciona aqui? Nós temos o procedimento global, e aí, no procedimento global, a gente não tem a execução sempre desse script. Basicamente, no procedimento global, a gente cria funções e aí, depois das nossas telas, dos nossos botões, a gente chama essa função para ser executada. E aí, a gente pode chamar tanto das telas, botões, como das tarefas de script. E aí, a gente tem aqui, então, dois módulos, que é o módulo gráfico e o módulo das tarefas. E aí, esses módulos, eles meio que interagem entre si. E aí, esses módulos, como se fossem os escopos das nossas tags. Então, o que acontece? Quando eu declaro uma variável de VBScript, dentro do script global das telas, eu posso acessar essa mesma variável dentro da tela, dentro de animações de comando, dentro de controles de ActiveX e .NET. Mas, eu não posso acessar essa variável do Startup Script. Então, eu só posso acessar essa tag dentro desse escopo aqui. Se eu criei uma variável dentro do script de uma tela, eu não posso acessar ela pelo script global. Eu posso acessar ela pelo comando, ActiveX e .NET. Então, a gente tem o escopo também da tela. Então, a gente tem três escopos aqui. O escopo da tela, quatro escopos, na verdade. O escopo da tela, gráfico, das tarefas e do script. Então, se eu declarei aqui uma variável num script, ele vai funcionar dentro daquele script. Mas, se eu declarei dentro do Startup Script, eu vou poder acessar essa mesma variável no script 1, 2, qualquer script que eu tenha. Então, para ficar mais claro isso, vamos vir aqui no Windows Soft e demonstrar isso que eu acabei de falar. Bom, então, primeiro aqui na parte do script, a gente tem esse script de inicialização, que é um script que é executado uma única vez quando a gente roda, quando a gente manda executar a nossa aplicação. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso declarar uma variável de VB aqui. Então, esse DIN é para você declarar uma variável, e aí eu venho aqui no script de inicialização e estou declarando uma variável minha tag 1. Vou salvar isso. E aí, eu posso inserir um outro script qualquer que eu queira. E aí, o que acontece? A tag que eu declarei dentro do Startup Script pode ser utilizada nos scripts aqui dentro dessa tarefa. Então, eu posso colocar que a minha tag 1 é igual a minha tag 2. Então, essa minha tag 1 eu declarei dentro do Startup Script, mas eu posso utilizar dentro do Script 1. Então, daqui para baixo eu posso utilizar. Mas, eu não posso compartilhar a variável de uma planilha para a outra. Se eu declarei a minha tag 2 aqui no Script 1, ela só vai poder ser utilizada dentro do meu Script 1. No meu Script 2, se eu tentar colocar aqui minha tag 2, eu não vou poder utilizar. Eu vou ter que declarar de novo e aí ela vai ser uma tag totalmente nova. Mas, se eu quiser, eu posso vir aqui e posso utilizar a minha tag 1 que eu declarei lá no Script de inicialização. E a mesma coisa vale para as telas. Então, aqui a gente tem o Script global das telas. Eu posso declarar aqui uma variável. Vamos supor que aí se eu quiser acessar essa variável pelas telas, eu posso. Então, eu posso acessar no Script das telas ou eu posso acessar dentro de um botão. E aí, para fazer isso, eu preciso fazer o quê? Eu tenho que colocar aqui, no tipo VBScript, e aí eu ponho Graphics, ponto, e ele vai me trazer ali as variáveis que eu posso utilizar que eu declarei dentro do Script global das telas. No caso aqui, a minha variável. Ou então, eu posso vir aqui no Script das telas, declarar uma variável aqui, a tag 5, e aí, dentro do meu botão, eu também posso usar essa tag 5. então, aqui, eu posso utilizar as tags que foram declaradas de cima para baixo. Eu declarei no Graphics Scripts, eu posso utilizar dentro da tela, dentro do comando de um botão. Declarei aqui, na tela, posso usar dentro de um botão também. E se eu declarei dentro de um botão, eu só vou poder utilizar dentro daquele botão. se eu tentar usar essa tag 9 em outro botão, ele vai dar um erro, porque ele só vai usar dentro desse escopo, desse comando. E a mesma coisa vale aqui para tarefas, então, Startup Script, ele permite que você acesse as variáveis dentro de qualquer script aqui, mas uma variável de um script não pode ser passada para o outro. E os procedimentos aqui principais, como é que eles funcionam? Então, aqui nos procedimentos, eu posso vir aqui, a gente pode declarar funções. E aí, o que acontece? Depois das nossas telas, dos nossos scripts, a gente pode chamar essas funções. Então, aqui no meu botão, eu posso vir aqui, posso dar um call, e aí eu coloco lá, né, my function. Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar nesse botão, eu vou chamar essa função e executar o que está aqui dentro. E eu posso fazer isso dentro de um botão, dentro de um script, de uma tela, dentro dos scripts de tarefa, eu posso vir aqui e chamar essa função. Então, aqui, basicamente, resumindo aquele outro slide, nos procedimentos principais, a gente não pode declarar as variáveis ali, mas a gente pode declarar procedimentos, funções, e ele é executado no background do servidor e também pode ser rodado no viewer local. Os scripts globais das telas, a gente pode declarar as nossas variáveis e funções, ele é rodado, executado no viewer local, e aí as telas aqui, a gente também pode declarar variáveis, procedimentos, execução no viewer local e a mesma coisa para o comando. O Startup Script, ele também é sempre executado no servidor e os scripts lá, os grupos, das tarefas lá de script, também são rodadas aqui, executados sempre no servidor. Então, por mais que você faça o chamado de uma função lá, ele vai estar dentro do servidor. e aí como eu tinha comentado, os procedimentos aqui, ele não vai ficar executando lá o tempo todo, então ele é como se fosse um repositório, uma biblioteca ali que você tem. Você define suas funções e aí depois você ou sub rotinas, e aí depois você chama essas funções, essas rotinas de um botão, de uma tarefa específica. E aqui, pessoal, é interessante comentar, se eu for lá no meu botão, vamos supor que eu quero chamar a minha função, então posso vir aqui call, e aí eu aperto ctrl e espaço nesse call e ele vai me trazer aqui funções que eu tenho dentro do VB Script. E aí a gente pode selecionar nessas funções aqui também do VB Script, então basta colocar call ali e apertar ctrl espaço que ele vai me listar as funções. Se eu quiser utilizar as funções de VB Script, ou perdão, se eu quiser utilizar as funções ou tags do Windows Soft, é um pouquinho diferente no VB Script. Lá no Build-in a gente simplesmente colocava os nomes, aqui a gente tem que vir colocar o símbolo do dólar e a gente vai listar as tags e funções que a gente tem do Windows Soft. Isso a gente vai ver mais para frente aí. Exatamente nesse slide aqui. Então no VB Script, se a gente quiser visualizar as tags e funções do Windows Soft, a gente tem que usar aqui o símbolo do dólar e se a gente quiser declarar variáveis e constantes do VBScript a gente tem que usar esses comandos kin e const aqui. E para chamar os procedimentos que eu comentei a gente usa aqui o call e a gente pode passar por referência por valor e etc. E dentro da interface do VBScript a gente tem esse IntelliSense então a gente tem os ícones indicando o tipo da tag ou se ela é uma função do VBScript e aqui caso seja no VBScript propriedades e métodos de um ActiveX então como eu havia comentado se eu quisesse inserir a minha tag aqui que eu havia criado anteriormente eu tenho que vir colocar o símbolo do dólar e ele já me lista ali as funções mas conforme eu vou digitando ele filtra para mim o que eu estou visualizando então minha tag a aí eu ponho o símbolo do dólar para achar a função vamos supor que eu quero a função toggle da minha tag a então sempre que eu for colocar funções e tags do Microsoft eu tenho que colocar com o símbolo do dólar na frente e aí se eu quiser chamar procedimentos aqui call e várias outras configurações que a gente tem e aqui os ícones do lado ele indica o tipo da tag ou se ele é uma função ali que a gente tem beleza bom e aí a gente tem uma parte de troubleshooting ou para solucionar problemas saber onde está acontecendo os problemas durante a execução durante o desenvolvimento da nossa aplicação então a gente tem uma função de built in que se chama trace e aí o trace imprime uma mensagem na janela de saída do indusoft então a gente por exemplo coloca aqui din myvar minha variável igual a 100 e a gente usa o trace e aí o que a gente configura dentro desse trace é o que a gente vai mostrar aqui na janela de saída então vamos supor aqui eu tenho lá myvar myvar igual assim aí depois eu venho aqui dólar porque é uma função do indusoft 3 o valor da variável myvar é acho que eu não aceito a 100 e aí eu coloco a minha variável aqui com que eu tenho um estudo com a minha variável então quando eu clicar aqui ele vai atribuir o valor de 100 para a minha variável e depois eu vou mostrar a mensagem o valor da variável é myvar só que para isso acontecer para eu poder visualizar essa mensagem eu tenho que vir aqui na janela de saída clicar com o botão direito configurações e aí eu tenho que habilitar aqui o rastrear mensagem e aí somente quando eu fizer isso é que ele vai mostrar aqui para mim as mensagens que eu configurei nos 3 então eu venho aqui clico no meu botão e aí eu tenho aqui na janela de saída o valor da variável é e aí o valor da minha variável então isso é muito importante esses 3 quando a gente está desenvolvendo scripts para rastrear até onde o script chega ou qual o valor da variável naquele momento de execução então é bastante utilizado pelo pessoal de aplicação que a gente está mexendo com os projetos ou então a gente pode fazer o que a gente tem aqui um message box ele é parecido com o trace só que ele vai abrir uma janela para a gente com a mensagem que a gente configurou então é uma caixa de mensagem ali então aqui ao invés de ser trace é o msgbox e aí esse msgbox quando eu clico ele traz uma janelinha aqui para a gente com essa mensagem que a gente configurou e aí ele também funciona da mesma maneira com o trace a gente pode rastrear as mensagens o que está acontecendo na nossa aplicação e a gente também tem a onerror resume next e aí o que acontece aí esse onerror resume next e ali o onerror go to zero o que acontece tudo o que acontece entre essas duas declarações do onerror resume next onerror go to zero eles não vão parar a execução do vbscript mesmo se você tiver ali uma execução ilegal como por exemplo no nosso slide aqui a divisão por zero então se a gente tem aqui esse myvar igual a 10 dividido por zero se eu mando executar isso dentro do meu botão no script que seja ele vai ver ali que tem a divisão por zero vai acusar um erro e ele para a execução do script naquele ponto então se eu tiver coisas para frente aqui ele não vai executar ele vai parar a execução do script então quando a gente usa aqui essa sintaxe de onerror resume next onerror go to zero o que acontece por mais que tenha algum erro dentro dessas duas declarações o endsoft vai ver aquele erro e ele meio que ignora aquele erro e continua a execução na próxima linha então aqui ele ia ver myvar 10 dividido por zero ia dar erro e ia parar a execução mas como eu tenho essas duas declarações ele vai achar o erro e aí ele continua a execução na linha de baixo sem problema nenhum e aí no caso caso você tenha algum tipo de erro você pode usar essa constante ERR de error ponto number para você saber o número daquele erro e o error ponto description para você saber a descrição do erro sobre o que é aquele erro ele vai te mostrar para você sem problema nenhum essa é uma própria variável um próprio objeto desse onerror que você pode usar no VBScript beleza e além disso tudo a gente também tem as ferramentas de debug do Windowsoft então quando você declara aí na verdade quando você tem os seus scripts né você tem essa ferramenta aí de depuração né o debug bom então quando você executa o Windowsoft você simplesmente vem aqui em início e executa mas a gente também tem esse modo de depuração a gente executa o Windowsoft no modo de depuração e aí o que que acontece nos nossos scripts a gente pode adicionar breakpoints então a gente tem aqui a lista né com números de linhas e se a gente clica aqui opa acho que eu cliquei uma vez a mais e aí se a gente clica ali naquela barra lateral a gente pode adicionar um breakpoint né que ele mostra ali em vermelho então quando a gente executa o Windowsoft no modo de depuração ele vai executar e ele vai parar a execução quando ele achar um breakpoint ele até executa aqui em modo janela o Windowsoft ele executa em modo de depuração né e ele para quando ele acha um breakpoint se eu quiser eu posso vir aqui no menu de depurar eu achei um ponto de pausa se eu quiser continuar o meu script eu posso vir aqui e clico em continuar pra ele continuar e selecionar outro breakpoint ele para e assim por diante mas aí quando ele para o que que acontece eu posso passar o mouse em cima das minhas variáveis ele me mostra o valor da minha variável naquele momento que parou o breakpoint então se eu estou desenvolvendo um script e eu estou vendo que está dando algo errado a variável não está com o nome que eu quero eu posso utilizar o breakpoint para saber qual o valor da minha tag naquele exato momento de execução né então as minhas duas tags aqui estão sem valor nenhum né no caso porque eu não atribuí nada e além disso a gente pode vir aqui em locais e aí a gente coloca a gente pode ter uma lista ali né das tags locais que ele está visualizando do VBScript então a gente pode pôr as tags que a gente declarou aqui né as variáveis na verdade do VBScript aqui dentro e saber o valor delas naquele momento de pausa a gente tem aqui o agrupamento de quadros para a gente saber de onde que essa função foi chamada né qual é essa planilha essa função e aqui em quadro de tarefas a gente sabe né quais tarefas aí que estão sendo executadas naquele momento então a gente tem essa ferramenta de debug né então aqui como vocês podem ver no slide a gente tem um exemplo com mais variáveis né mais funções aí sendo executadas e aí ele lista ali tudo para a gente então esse breakpoint é bem interessante aí né quando a gente está desenvolvendo os nossos scripts principalmente quando a gente tem algum tipo de erro e a gente não está conseguindo encontrar o que a gente pode utilizar isso aí bom no VBScript a gente também pode usar aí alguns alguns funcionais né no caso a gente tem o if dem então a gente coloca aqui numa única linha o if né meu valor igual a 10 se ele for igual a 10 então né eu mostro esse resultado ou então posso utilizar um if else e aí eu tenho duas condições né condição se a minha expressão aqui for verdadeira e o que ele vai executar se for falsa eu tenho aqui também o else if e aí eu posso manter né várias condições dentro de uma mesma condição ali então primeiro eu comparo se é 10 depois eu comparo se é 20 se não eu vejo se ele é algum outro valor então a gente tem o else if e a gente também tem o select case que a gente compara o valor aí de uma variável e aí caso ela seja algum valor específico a gente pode executar ali um script específico que a gente quer né mas lembrando isso aqui é vbscript então aqui está bem simples a maneira como eu estou mostrando se vocês quiserem na web aí vocês vão achar diversos manuais comentando sobre if else select case a gente também tem um loop né do for next ele vai fazer for sempre que ele chega em next ele incrementa a variável de controle aqui a gente tem o for each então para cada membro né para cada item dentro de um array por exemplo ou de um valor aí que a gente esteja lendo ele faz esse for e a gente tem o do loop né então a gente tem o do while e o do until então o do while ele vai fazer enquanto a condição for verdadeira né e o do until ele vai fazer enquanto a minha condição for falsa e ele fará execução né quando ele chegar aí nas condições que a gente colocou a gente pode pôr do while no começo ou do e o while lá no final né a gente tem esses tipos aí de loops para trabalhar dentro do VBScript a gente a gente tem algumas funções de VBScript que são importantes então a gente tem funções de data ali né e tempo então date edge date if funções de conversão converter para ASCII para caracter funções de formatação formatação de data por exemplo de matemática funções de array para retornar o maior valor que você tem dentro de um array string function né para uppercase e lowcase né transformar tudo para maiúsculo minúsculo para fazer uma comparação por exemplo e outras funções aí message box input box create object aqui a gente tem algumas funções avançadas de built-in que basicamente a gente força né a função a rodar aí no servidor então se eu fizer por exemplo aqui eu tenho essa função my function e aí eu posso chamar uma função dentro de um botão e ela vai rodar naquele próprio viewer né mas eu posso vir aqui e usar esse run global procedure on server e forçar né essa função a ser executada no servidor e aí ela não vai ser executada no cliente né ele vai lá no servidor e roda o que tem que rodar né e depois retorna para o script em si e aí a gente também pode chamar essa função run global procedure a sync porque quando a gente chama essa função do on server né a gente chama essa função espera ela terminar e aí assim que ela termina né ele volta para onde a gente chamou se a gente der um assim que é como se a gente abrisse um outro módulo né então é como se fosse uma outra execução separadamente né daquele procedimento daquela função específica e aqui a gente pode pegar o status né dessa execução assim para saber se ela já finalizou ou não e a gente também pode rodar procedimentos baseado no status de uma tag então quando uma tag for falsa né tiver o valor em zero quando uma tag tiver o valor verdadeiro ou quando simplesmente uma tag mudar de valor a gente chama um procedimento uma função específica aí que a gente queira e por último aqui a gente tem aí funções de banco de dados né que é o que o pessoal usa bastante com o script então basicamente a gente tem essa função de execute aqui e as funções de cursor open SQL close row count get value next e next são as funções que a gente mais utiliza aí quando a gente está trabalhando com o banco de dados e aí eu vou comentar aqui brevemente com vocês então eu tenho aqui o meu banco de dados deixa eu expandir aqui e aí eu vou criar aqui um novo database myDB por exemplo eu vou dar um ok e aí no myDB cadê aqui embaixo eu vou criar uma nova tabela na verdade eu vou fazer isso pelo endo soft então se a gente observar aqui no myDB eu não tenho nenhuma tabela e aí eu quero fazer tudo pelo endo soft quero criar essa tabela quero inserir valor ler os valores do banco de dados a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui em tarefas e criar uma conexão com esse banco de dados então aqui eu simplesmente dou um nome que é essa conexão e faço a conexão com o banco de dados então no caso é um SQL vou selecionar aqui o nome do meu servidor deixa eu colocar aqui é local SQL Express se não me engano vou usar aqui um usuário do próprio banco de dados que é o SA e vou selecionar aqui o meu banco de dados que é esse myDB que eu acabei de criar posso testar a conexão tudo ok então eu criei uma conexão com aquele banco de dados então sempre que eu chamar esse DB eu estou chamando essa conexão que eu fiz então eu vou vir aqui na minha tela e aí eu vou criar uma tabela então esse é o meu botão de criar então eu venho aqui no meu botão e aí o que a gente usualmente faz a gente vai declarar uma variável aqui eu estou rodando no modo de depuração ainda deixa eu parar o projeto ele está parando beleza então a gente vai vir aqui declarar uma variável geralmente a gente chama de SQL e aí nessa variável a gente monta a nossa query então eu vou vir aqui create table minha tabela e aí eu vou ter a coluna c1 do tipo int então essa parte aqui de configuração né a linguagem de SQL e a gente vai ver brevemente aqui né então create table minha tabela vai ser o nome com o campo ali c1 e aí eu venho aqui depois eu dou um db execute ele pede a conexão então é a conexão que eu criei anteriormente e o a a a query que a gente quer fazer que é o que está dentro dessa minha SQL então eu venho aqui salvar vou executar e aí quando eu mandar aqui ó criar se eu for lá no meu banco de dados fizeram um refresh agora ele não criou dá uma olhada ele não criou deixa eu dar uma olhada aqui acho que eu não salvei no meu banco de dados mas eu estou defendendo aqui o cent que é do tipo o pinte deixa eu dar uma olhada aqui foi desse site que eu tirei eu até vou comentar dele com vocês mas vamos dar uma olhada aqui SQL create tables column ele está pedindo na verdade ele não tem essa vírgula é isso vamos salvar vamos ver se vai agora acho que eu acabei colocando a vírgula ali sem querer e é exatamente isso o problema então desculpa aí pessoal acabei a vírgula é para separar as tabelas né então aqui é simplesmente o nome da minha coluna e o tipo dela então c1 int e aí ele criou aqui ó a minha tabela com o campo ali de c1 mas vamos supor que eu quero inserir valores nessa tabela então o que eu posso fazer isso vai ser aqui eu vou inserir e aí eu tenho que colocar ali né vou mudar aqui minha query vai ser insert into minha tabela c1 vale e aí eu quero inserir por exemplo o second vamos verificar aqui tá ok então quando eu clicar aqui ele vai inserir o valor de segundo na minha tabela vamos ver se não deu nenhum erro então cada vez que eu clico ali ele insere e aí eu estou inserindo valores dentro da minha tabela então eu estou criando a minha query né dentro dessa variável SQL e depois eu mando executar a minha conexão DB que a gente criou aqui anteriormente e esse SQL bom ok beleza mas e se eu quiser pegar os valores né do meu banco de dados e trazer pro Indusoft então aí a gente vai ter que mudar um pouquinho o que a gente faz então a gente vai vir aqui no SQL e a gente vai ter que colocar select from my table na verdade minha tabela né que ela chama e aí aqui funciona um pouquinho diferente por quê? porque eu vou ter que vir aqui e abrir um cursor cursor open SQL do meu DB e vou executar o SQL então aqui o que que acontece esse numcur ele é como se fosse um random né então ele meio que vai guardar um ID dessa conexão aqui que a gente tá abrindo desse select que tá abrindo então quando a gente faz um select a gente meio que salva né essas informações em memória como se a gente criasse uma tabela ali virtual a gente salva essas informações em memória e aí esse numcur né que é o responsável por guardar o ID dessa conexão né dessa memória que a gente tem e aí a gente usa esse numcur em outras funções aí pra poder manipular os dados se eu quiser aqui ó eu tenho esse numrows e aí eu tenho a função que é o DB row count e aí ele pede o que? esse numcur que é o que guarda como se fosse o ID dessa conexão né e aí ele vai com essa função ele vai contar a quantidade de linhas que eu tenho dentro do meu select e aí eu vou fazer o que? vou fazer aqui um for e aí pra gente poder pegar os valores a gente tem que vir aqui e usar o DB cursor getValley e aí a gente pega o numcur e seleciona a coluna que a gente quer no caso c1 e aí a gente pode criar aqui uma variável txt que vai receber esse valor txt igual txt end e aí no final posso pôr um revê cms pra pular linha e dou um next e aí pra eu poder dar um next no select que eu fiz pra poder ir pra próxima linha eu tenho o db cursor next então vamos supor que ele me retorna mais de uma linha quando eu dou um select aqui e pego esse valor eu vou pegar o que está na primeira linha se eu der um for sem essa linha aqui ele vai sempre pegar a primeira linha então nesse next eu faço o que? eu ando né eu vou andando aí pelas linhas de retorno do meu select e aí no final depois eu posso vir aqui e dar um trace dessa minha variável de xp ou poderia dar um message box né e aí é super importante eu quase esqueço a gente tem que vir aqui e dar um db cursor close do numcur por quê? porque como eu comentei a gente faz esse select e guarda essas informações em memória então se você não dá esse cursor close ele vai manter aquela conexão aberta vai manter aquilo na memória e aí se você tiver muitas conexões uma hora você vai acabar tendo um problema aí na memória né então a gente tem que vir aqui e dar um close depois desse cor que é como se fosse o id né dessa conexão aqui desse select que a gente está fazendo então a gente vem aqui salva e clica aqui é na verdade esse seria o meu select né selecionar e aí como vocês podem ver aqui na janela de saída ele me retornou os valores que a gente tem na nossa tabela né então aqui 46 50 51 52 se eu quiser eu poderia mostrar no message box né aqui na verdade tem que ser igual a 1 que a linha começa no 1 por isso que ele repetiu ali posso ver aqui e message box o txt e ele me mostra no message box quando eu fizer o selecionar então eu venho aqui e ele me mostra os valores que eu tenho na minha tabela beleza pessoal aqui a gente também pode usar o vbscript em activex né e aqui como eu até utilizei no webinar e eu recomendo pra vocês referências tem esse w3school que tem praescript e praescale ele é bastante utilizado aí né pelo pessoal e ele tem vários tutoriais e eventos pro pessoal e também se você quiser referências né você pode vir aqui no site da microsoft que você também vai ter referências de vbscript e no indussoft se você for no nosso help aqui em contents a gente tem o apêndice de vbscript e a gente também tem bastante coisa bem legal aqui né no apêndice de vbscript pra vocês darem uma olhada e ter como referência aí de configuração bom aqui a gente já estourou um pouquinho do tempo mas vou dar uma lida aqui nas perguntas e respostas de vocês como eu disponibilizo esse ppt em alguns dias a gente vai ter essa apresentação no nosso site e aí vai ter lá o vídeo e a apresentação você vai poder fazer o download dos dois no vbscript eu posso criar novas funções pode você pode criar funções como eu comentei você pode criar funções aqui nos procedimentos tá vendo ó my function depois eu posso chamar essa função ou então eu posso criar uma função na própria tela e aí você também pode chamar ela daqui então você pode criar suas funções dentro do vbscript sim vamos dar uma olhada aqui é uma pergunta interessante o pessoal perguntou se quando eu configuro dentro de um botão em built in em uma aba né eu posso configurar em vbscript também pode na verdade você pode se for abas diferentes por exemplo aqui se eu configurei linguagem interna no ao pressionar no ao soltar eu posso usar o vbscript mas se for dentro da mesma aba eu só posso utilizar um tipo então se eu selecionei linguagem interna eu vou utilizar em linguagem interna eu não posso vir aqui fazer um script de vbscript aqui ele vai rodar só um dos dois então pra mesma aba eu só posso escolher um tipo mas se eu usar abas diferentes eu posso usar diferentes tipos pra essas abas e aí se você tiver configurado vamos por um script aqui na linguagem interna e um no vbscript ele vai dar prioridade pro que tá selecionado aqui em cima no seu tipo aqui ele tá perguntando sobre usar o pause para controlar o tempo de uma rotina no vbscript no vbscript a gente tem algumas funções que a gente pode utilizar você pode dar uma olhada aqui nas constantes operadores e etc que a gente tem algumas funções pra isso eu não sei eu não sei te dizer exatamente agora se a gente tem uma função de vbscript que pausa mas você pode dar uma olhadinha na internet pra ver se você acha isso ou então se você tiver ainda dúvida você pode mandar uma mensagem pro suporte aqui que o pessoal vai te ajudar com isso é que eu já tô estourado um pouco do tempo então infelizmente não vou poder parar pra ver isso agora mas se você quiser tiver essa dúvida aí você pode mandar um e-mail pro suporte arroba endsoft.com e aí você pode mandar sua dúvida em português mesmo no nosso site a gente tem o info arroba endsoft.com .br né pra você mandar e-mail aí sobre licenças e etc e no site www.endsoft.com .br a gente tem um chat que você fala direto com o pessoal do suporte através do chat né ou então você também pode ligar pro 11 3293 9139 e pedir pra entrar em contato com o suporte aí ou falar com o pessoal de comercial né dependendo da sua dúvida beleza pessoal então espero que tenham achado o vídeo informativo e tenham e aí